Música Vai ali pra dentro da... Tatuagem Tá E se apoia na quina ali da parada Que nem aquele glitch lá do... Ah tá É isso ai, vamo ver Vai, encostou ai? Vamo ver Qual é a cara? Se apoia ai no bagulho cara Já to aqui Ta funcionando ai será? E você caralho Acho que ta funcionou não Tem que empurrar a porta ai Tá sai dai Sai dai Tem que sair pra fora Vem Que isso cara Caralho Caralho, foi um só mané Filho da puta Deslike Se apoia ai, se apoia ai doctor vai Calma ai que não ta dando não Pô caralho, agora tem que andar até la É um diabo ruim né Até la, o cara ta ali na esquina que eu ta gastando Ué, não ta dando Que louco Ai conseguiu Vai se apoia ai, pronto Ai isso Baixa esse fuzil ai jogador Aba cheifo sem querer Porra Mas esse glitch ai é antigo, não é não? Eita caralho Quase que eu tomei um rodadão Calma ai, deixa eu tentar com aquela moto ali Fica ai, fica ai É que não ta legal, ta ligado? Não ta maneiro no bagulho ai Eita porra Ta querendo ou não? Calma ai Vai ali então É, deixa eu tentar essa merda Tenta eu assim, vem Ai você vai cair eu acho É, é, não, não Ai liga pra perder a policia ai ô Claudio Não Nem desenrola né cara Não paga uma cerveja Já quer te fuga logo Que que cê lembra quando cê vem aqui? Não lhe interessa Deixa eu pegar o carro então, perai Fica ai Não, eu quero tentar me apoiar nessa merda Eu também Se a gente ficar de putaria perto do bagulho de cara É lógico Porra Tenta ai, tenta ai Ah, perai Vai Porra Vai Ah caralho Posso ir? Não Mas voltou a funcionar isso ou não? Não Tem um ali perto Eita Oh yeah É um filho da puta Ô minha roda Eu ta pegando fogo Eu ta pegando fogo bicho Caralho Que ligado Vai Tem que Igual do matoqueiro fantasma Eita Explodiu também Eu não caralho Eu foi a sua bomba Que caralho Dezendo que fui eu É, botou fogo na roda Me fudeu Que loucura Que absurdo Deslikes Deixa eu entrar que é melhor cara Eu não sei onde é Que isso cara Que isso Que cara de André maluco cara Que loucura Calma ai Calma ai Fica dentro do carro, Igor Sai dai, sai dai Vamos ver Ai caralho Opa Gostei Vem Catuca aqui Eita Potecionado aqui Potecionado Aqui pra mim tremeu tudo Cara, deixa eu sair do carro De repente só com um Não, não, não Pai, dá Funciona, funciona Entra ai Vem, vem, vem Catuca ai Catuca ai Vai devagar Vai devagarinho Ai Caralho, matou Matei Ainda não Calma ai Vai, vem É, não deu Vem no meu Vem no meu Caralho Ta tremeu tudo É, é, o portão ta todo torto Vou, vou Ah, me ajuda ai É que o Igor não ta ligado Que que é voar Nesse aqui Não ta ligado Vem Nossa, olha aí Ô Bruno, tenta vir lá de dentro E pegar meu portão aqui por fora Como que é? Vai lá dentro e tenta bater no meu portão do lado de lá Oxe Não, eu não sei, pode tentar Calma ai Antigamente era assim Nova geração Nova Vai, tenta ai É, ta balançante mesmo Caralho Caraca, acho que vai Ah, segura isso Não, volta, volta, volta Tá bom, tá bom Eita, pensei É, eu pensei que ia jogar uma física hot dogs Caralho Vai, tenta ai, tenta ai A porta ta aberta pra você, Igor? Ta, ta Pra mim ta tudo reganhado também Foda-se Vai, caralho Caralho Ah Não ta tentando te cagar O meu não ta acontecendo exatamente nada É, vamo mais Vamo mais Vamo nas duas Vamo nas duas Pera ai Eu to só observando ali Caralho Se fudeu Ah, me ajuda Ai, vem Eu to bem encaixado aqui Vem, vem Ui Vai, vai, vai Caralho Cara, eu vou te falar porque eles te tiraram nesse glitch O teu boneco ta atravessando a porta quando eu vou empurrando ela É, tá mesmo Pô, mas que loucura O de antes você ficava atrás dela sempre, entendeu? Pô, era bem maneirão, mané Caralho Fedeu feio no glitch Porra, esse gringo filha da puta falando Não, tem glitch, tem porra nenhuma, desgraça Caralho Filha da puta Não Errei Ai Nossa, nossa Filha da puta, cara Foda-se Nossa, ataque suicida ai, Igor Foi todo mundo Vamo no Epsilon Eu não sei porque eu tenho C4, já to no nível de TC4 mesmo Não sei Eu to bem aqui no negócio Só esperado Você é burro ou o que, Claudio? Calma ai Ok, tá Tem que fazer, eu tenho que empurrar esse portão Vem, devagarzinho, vem Quer dizer então que você gostou dessa técnica Gostei, eu lembro quando você fez comigo Vai Mas você me jogou na água Eu fazia várias dessas quando eu ficava fugindo da puleca Eu fazia várias dessas quando eu ficava fugindo da puleca Tá balançando a beça, hein Tá balançando a beça Puta, atravessou meu moleco, que loucura Ai, puta Deixa eu entrar da maneira mais inteligente Puta vida Ih, chegando um bombeiro ai Poxa, antigamente a gente podia fazer vários glitch Podia fazer glitch com o bombeiro Podia fazer glitch com o bombeiro Caralho, porra, você tem uma porra do criminoso Criminoso Caralho, como eu tô com 3 estrelas Caralho, caralho, tem um cara Caralho, que caralho O ladrão é o estuprador Que porra é essa, cara Caralho, caralho Caralho, Igor é muito duro, cara O ladrão só roubou 3.400 Ele tá roubando 10 pau agora Calma ai, não Vou botar 12 aqui pra matar esse filha da puta É o estuprador, cara É o estuprador, cara Filha da puta Tá apoiado ali naquela meada Eu tô vendo o cara vindo correndo atrás de mim Eu correndo pra caralho dele Fica no outro portal, cara Que esse aqui tem um carro na frente Fica no outro aqui Caraca, porque a polícia tá atrás de mim, Sofia Eu tô desviado do caralho Vai lá, Doctor Porra, se apoia ai Vai, pode ir Doctor Ray Caraca, tá bugando tudo aqui Tá bugando tudo Ah, fica ai Porra Pera, vou fazer aqui Tenta ai a pé, tenta ai a pé Não, pera ai, sai, sai, sai Vai, vem, vem Puta que pariu, polícia filha da puta Filha da puta Quando eu ia matar o filha da puta O Bruno me matou, porra Porra, é o cu da cachorra Morreu todo mundo? Ele morreu Foi mal Caralho, tem um bolo doido aqui Caraca Foi mal, daí já tá cheio com a bazuca Atirando no meio da gente Ele morreu todo mundo A polícia tá me fudendo aqui, cara É o filha da puta A polícia tá fudendo com todo mundo aqui Caralho, polícia filha da puta Caralho, morri Caralho, moleque Que loucura, cara Tem mais cuidado Ai, mandei um tiro de três dedos ai, mano Quem? As ruas de Lois Santos estão muito perigosas Essas ruas aqui, cara Ai, caralho Mandou o que de três dedos, Bruno? Mentira Tá, se você queria Se você queria Já sai, pronto, pronto Olha ele aí Caralho 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 Legenda Adriana Zanotto